Em junho de 2012, viemos conhecer a Escandinávia. Começamos nossa viagem pela cidade de Helsinki, a capital da Finlândia. E lá atravessamos o Mar Báltico até Estocolmo, na Suécia. Ali perto conhecemos Uppsala e Sigtuna. Atravessamos toda a Suécia e a Noruega até a belíssima cidade de Bergen. Na viagem de volta, dormimos num hotel em Loftus e seguimos para Oslo, a capital da Noruega. E finalizamos a nossa viagem em Copenhague, na Dinamarca. Junho de 2012, nosso grupo, organizado pelo evento Turismo, está deixando a cidade de Helsinki, na Finlândia. Estamos navegando pelo Mar Báltico com destino a Estocolmo, na Suécia. Turma toda reunida aí no bar. Olha aqui a nossa cabine, olha aí, cabine externa. Olha aí, eu falei pra vocês que a terra era redonda, olha lá. Olha o Mar Báltico, né? Então aqui da janela do nosso quarto, nós estamos vendo a chegada em Estocolmo. São cinco e meia da manhã aqui, hora de Estocolmo. Que coisa bonita. São mais de duas mil ilhas dessas aí, olha. Essa doida da minha mulher que levantou cinco e meia da manhã pra ver essas ilhas aqui. São cinco e meia da manhã. Nossa chegada em Estocolmo, uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Emocionante esse momento aqui, no bar Báltico. Que coisa bonita. Pessoal curtindo aí, esses momentos inesquecíveis de nossa chegada pela madrugada aqui na cidade de Estocolmo. Música 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 Eu falo por querer essa angulação. Todos os edifícios nessa ilha estão incluindo. Naquela época, o parlamento foi transformado por quatro classes sociais. A nobreza, o clero, a burguesia e o proletariado. As outras se extinguiram. Os nobres podem alugar salões naquela casa para fazer, digamos, fecha de aniversário. Que cidade bonita! Agora estamos em Estocolmo, na Suécia. Estou em Estocolmo. Ao fundo aqui a gente vê o Mar Báltico. Mar Báltico. Que coisa bonita, hein? Ela nasceu na Alemanha, foi com dois anos para o Brasil. O que quer dizer que ela fala português muito bem. Foi criada em São Paulo. E ela conheceu o rei nos Jogos Olímpicos de Monique. E ela se mudou para a Suécia. Eles se casaram, então, 19 de junho de 76, naquela igreja que está à nossa esquerda. O nome dela é Menino que olha para as estrelas. E ela foi feita pelo mesmo escultor que fez aquela escultura que tem nome espanhol, Lamano. Lembram dela? Um dos principais pontos turísticos de Estocolmo é Galistán, a cidade velha. Situada numa ilha perto do Palácio Real, são ruas estreitas, becos com pequenos prédios do século XVII. Pintado com cores vivas, muito bem conservadas, um lugar imperdível. Olha que eles estão com baioneta, gente. Câmara Municipal. De uma forma romântica. Nos materiais utilizados, quase que exclusivamente arquitetônico, ou suecos, e também no seu estilo arquitetônico. As Três Coroas. O arquiteto projetou isso aqui como um barco de vikings. Está vendo? De cabeça para baixo. Aqui no local das sessões da Câmara de Vereadores. A sala, que ainda não podemos tirar fotos, porque os senhores vão ver por relente da parede. Aqui é que tem o coquetel do prêmio Nobel. Que coisa. Salão dourado. Que coisa bonita. Estamos agora chegando no Vaza Museu. Museu Vaza. É o único museu no mundo construído para abrigar somente uma obra. O navio Vaza. O rei Gustavo Adolfo, em 1626, fez um teste. Mandou colocar uma fileira a mais de canhões. Os construtores não concordaram, mas tiveram que obedecer, e ele afundou na sua viagem inaugural. Em 1961, 300 anos depois, ele foi resgatado e está aí, essa maravilha que é o navio Vaza. Margelado, Margelado. Tudo aqui é de gelo. Tudo aqui é feito de gelo. Os quadros na parede. Está frio demais da conta. Os copos também são de gelo. Tudo é de gelo. Você que escorrega, é de um copo de gelo. São 10 horas da noite. O sino está batendo 10 horas da noite. O máximo de noite que nós estamos tendo aqui é assim. A gente não sabe assim. Estamos indo para Uppsala, que fica mais ou menos 70 quilômetros ao norte de Estocolmo. Uppsala é uma cidade universitária. Tem cerca de 130 mil habitantes. A famosa Universidade de Uppsala, que a gente vai visitar, é a mais antiga da Escandinávia. Aqui em Linné, eu morava e trabalhava como principal da Universidade de Uppsala. Já não dá para navegar tanto. Olha aqui, é o começo do palácio. Este palácio se começou a edificar no século XVI. Então, Gustavo III entregou o jardim do palácio de Uppsala à Universidade. Estamos na Suécia. Aqui na cidade de Uppsala. E este é o palácio de Uppsala. É, olha lá. Sai lá do Jatai, hein? Fala, tudo bem. Fala, mulherada. Fala, mulherada. Fala, mulherada. Fala, João. Ali os primeiros alunos. Quem fica em sétima, fica lá. Em pé. E aí está a famosa Catedral de Uppsala, a mais alta da Escandinávia. Sua construção demorou 100 anos e foi inaugurada em 1435. Até o século XVII, era aqui a coroação dos reis suecos. Aqui também eram enterrados seus reis e rainhas. Este aí é o mausoléu do rei Gustavo Vaza, o mais famoso dos seus monarcas. É, Sigtuna. Sigtuna está junto ao lago Melarão. No inverno fica todo gelado e no verão dá para navegar daqui até Estocolmo. Sigtuna. Com chuvinho aqui, mas não está atrapalhando, não. Está muito bonita a cidadezinha, de 8 mil habitantes. Estamos em Sigtuna. E essa casa é de 1600. É a casa mais velha daqui de Sigtuna. Vamos mostrar o que disseram aqui. Que coisa bonita. Sigtuna, Sigtuna. Sigtuna, Suécia. Que cidadezinha bonita, gente. É um hotel, uma galeria. Estamos em Sigtuna tomando um chocolate quente aqui. É fácil de chocolate. Delícia. Delícia. Estamos em Sigtona, na Suécia. Essa é a igreja do ano de 1100, chama Igreja de Orla, do ano de 1100. E aqui é a igreja atual. E nós deixamos a cidade de Estocolmo e estamos indo para Lillehammer, onde vamos ficar hospedados. Daqui a pouco também a gente deixa a Suécia e entra na Noruega. A gente vai passando aqui por essas paisagens belíssimas da Suécia ainda. O povo, todo mundo feliz, o inferno. Muito bom, pessoal, que passa esse período do ano e estão se preparando para o inverno que chega daqui a pouquinho. Gerardo está mostrando para a gente que nós atravessamos aí toda a Suécia. Estamos aqui pertinho na fronteira com a Noruega. E depois nós ainda vamos atravessar toda a Noruega também, até o nosso destino mais ocidental, que é a cidade de Bergen. A fronteira... Estamos na Noruega! Estamos na Noruega! Estamos na Noruega! Estamos na Noruega! Obrigado.